Gente, hoje eu trouxe um tema aqui no nosso programa sensacional. Até mesmo saem várias matérias sobre alguns procedimentos na odontologia estética que está super em alta. E hoje eu vou conhecer esse fera da naturalidade de lentes, conhecido como a estética dental, lentes de contato, lentes de resina. Doutor Idalécio Gomes, do Amigos do Sorriso, num consultório maravilhoso. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom, nossa, que honra ter você aqui hoje. A honra é toda nossa, sempre. No programa Na Sua Tarde, nessa audiência mais que especial com as nossas telespectadoras maravilhosas. Eu gostaria de iniciar primeiramente o nosso bate-papo hoje, falando um pouquinho dessa odontologia estética que está super em alta. Sim, vamos lá. Sobre as lentes, né? Lentes de resina, né? Estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas. Eba! O que que são, na verdade, as lentes de resina? Então, tempos atrás nós tínhamos somente laminados cerâmicos, né? Tá. E foi desenvolvido pelas fabricantes de resina, as resina compostas para fazer as lentes de contato de resina. Elas são confeccionadas imediato no momento que está ali com o paciente. Tá. Sem ter a necessidade de ir para o laboratório, é muito mais fácil, mais prático, mais econômico, inclusive, para o tratamento, né? Ela se torna mais acessível, né? Público. Exatamente. E, doutor Idalécio, assim, como que é feito o processo de colocação das lentes de resina? Bom, para todo o tratamento, a gente sempre preconiza saúde bucal, né? Sim. Para que o paciente venha a fazer as lentes, primeiro ela tem que passar por um processozinho ali de adequação, né? Tá. Uma limpeza, uma raspagem, e ela estando apta à colocação das lentes, é imediato. E, então, ou seja, tem que estar com o check-up ok, sem care. Por exemplo, a pessoa tem a cara, ah, mas eu quero colocar lente amanhã. Ela pode, mas desde que ela primeiro trate a cárie. Dentes, ausência de dentes. Sim. Nós temos a solução também, com implantes, né? Que legal. Que é feito também por nós lá na clínica. E aí, sim, a reabilitação feita, aí nós podemos, sim, colocar as lentes. Então, quem pode colocar lentes de contato de resina? Bom, a partir do momento que você terminou a sua fase de crescimento, né? Aí o paciente já está apto. Ou seja, quando você está em desenvolvimento ainda, não. Sim. Você não pode colocar. Mas a partir do momento que você atingiu aí a sua idade mínima, você pode colocar. Não tem preconceito nenhum. Nenhum, é. Isso para adolescentes até o mais velho, né? Sim. Então, é adolescente, você fala, a partir dos 18 anos já pode. A partir dos 18. 18 anos ainda é adolescente. Ainda é. Aí, com 18 anos, ele já tem autonomia. Em alguns casos, a gente até, bem, os pais, não, eu autorizo, mas no nosso consultório nós não colocamos. E me fala uma coisa, quando que nós devemos optar por fazer esse procedimento de lentes? Vamos lá. Principalmente quando você tem algumas falhas na estética do dente, né? Um dente quebrado, manchado, ou dentes amarelados. Tá. A pessoa tem o sonho de ter aquele dente mais branquinho. Afinal de contas, tem várias tonalidades. É isso que eu ia te perguntar. Existem diferenças de tons. Sim, sim. Desde o mais branco até o mais natural. Que legal. Então, por exemplo, a pessoa chega lá e fala, eu quero uma cor bem branca. Tem. E tem aquela pessoa que também gosta de uma lente, um sorriso mais natural. Mais natural possível. Inclusive, tem técnicas para estratificar, para tornar mais natural ainda, né? Que, inclusive, vocês trazem essa técnica maravilhosa. Gente, eles, o trabalho deles, daqui a pouco vocês vão ver as imagens, principalmente o doutor D'Alessio, é super natural. É, e muitos detalhes, né? Detalhes anatômicos, detalhes de desenvolvimento. Então, o que é importante para trazer essa naturalidade. Então, dentro disso, quais são também outros benefícios que a lente de resina também traz para o paciente? Bom, além da estética, né? Nós preconizamos função mastigatória. Olha que interessante. Porque assim, não adianta eu te fazer uma resina bonita e não te dar uma função para ela. Sim. Ela tem que ter a função mastigatória. Ela não pode deixar a desejar. Senão, ela vem fratura, ela quebra. Quando quebra a resina, ainda tudo bem. O pior é quando quebra o dente, né? Pois é. Então, por isso que a gente tem que ter um trabalho delicado. E em questão de tecnologia e naturalidade, doutor D'Alessio? Bom, hoje as resinas, né? Elas têm uma composição muito boa. Elas têm um desenvolvimento aí e uma coisa importante que a gente tem que dizer é que materiais de qualidade. A gente só trabalha com materiais de qualidade. Olha, isso é muito importante. E dentro, assim, existe com essa parte da estética dental, existe uma contraindicação para alguém, para as pessoas que queiram colocar, por exemplo, na lente de resina? Bom, como a gente tinha falado, né? Às vezes a pessoa tem ausência de alguns elementos. Ou tem um problema esquelético, né? Um classe 3, que o queixo, né? A mandíbula, ela é protuída acima, para frente. Ela tem uma mordida cruzada. Esse tipo de classe não dá para colocar. Que aí não consegue. Ou mesmo uma mordida topo a topo, que é um classe 2. Ele vem a fraturar também as resinas. Entendi. Então, não adianta você corrigir a estética se você não corrigir a parte funcional. Sim, a parte funcional. Porque através disso, é o que ele falou, pode quebrar, pode acontecer outras situações, né? Sim. E, por exemplo, como que é feita? Então, fez a colocação da lente. Quanto tempo que dura, assim, para fazer esse processo de colocação? Processo de colocação varia muito. A gente não preconiza tempo. Porque uma arcada, ela pode estar totalmente alinhada e você faz aquele trabalho em duas horas. Tá. Mas tem outros casos que os dentes estão mais desalinhados. Então, isso requer mais tempo. Ou você tem que aumentar um pouco o tamanho do dente. E esses detalhes é o que faz a diferença. Então, a gente não trabalha com tempo. Entendi. Eu trabalho com qualidade. Com a qualidade. E é importante também, né, doutor? Essa parte, eu acho que para você oferecer um trabalho, né? Igual você falou, com qualidade. Você é harmonizar, né? Sim. Aquele sorriso, né? Exatamente. Se eu fizer algum trabalho correndo e não te entregar aquilo que você não quer, a insatisfação vai ser muito pior, né? E você ter que refazer um trabalho, isso é além de custo financeiro. Muito. Você desagrega o teu trabalho e a expectativa do teu paciente. E me fala uma coisa. Muitas pessoas têm até mesmo essa dúvida. Acho que até uma das perguntas mais frequentes nos consultórios. Sim. Como que é feito essa manutenção? Então, você colocou a lente e tal, foi para casa e tal. A higiene. Tem gente que eu sei que não escova nem o dente depois que coloca a lente. Pois é. Tá tão branco que não precisa mais. Muito importante isso, porque assim, como eu te falei, nós trabalhamos a anatomia, nós ensinamos o paciente o uso do fio dental correto. Tá, que é muito importante. Porque não é o fato de você só colocar o fio dental e tirar que vai limpar o dente, não é. O uso correto, a escovação e período de manutenção. Nós pedimos para o paciente, não só pelas lentes, mas pela saúde bucal mesmo. A cada seis meses o paciente vai no consultório para a gente poder ver como que está, limpeza. Tem que fazer limpeza? Sim, tem que fazer limpeza. A cada quanto tempo? A cada seis meses, pelo menos. Seis meses, mesma coisa que for ao dentista normal. E o que você vai fazer também, além da limpeza, da raspagem, se preciso, é revitalizar a sua lente. Você vai passar por um processo de polimento. Além da limpeza. Então, faz-se a limpeza e depois faz esse trabalho de polimento. De polimento. Por exemplo, no caso, a pessoa está a comer um torresmo lá, duro. Tem riscos de quebrar? Ou tem algumas coisas que não pode mais? Coca-Cola, entendeu? Nada disso. Nós não restringimos nada para o paciente. Nada. Então, ela pode tomar vinho? Algumas ressalvas, pode. Você não tem que parar de... Por exemplo, quem fuma, parar de fumar. Quem gosta de beber ou comer qualquer outro tipo de comida ou torresmo, como você falou. Sim. Função mastigatória, dentes posteriores, perfeito? E os dentes anteriores que estão com a resina, isso seja até um dente natural seu, também corre o risco de quebrar, de fraturas. Quando você está comendo um torresmo, para mastigação, dentes posteriores, dentes molares, né? É porque a lente parece ser tão fininha, gente. Dá medo, né? Até para ela ficar mais natural, né? Sim. Alguns casos aí a gente vê que não busca essa naturalidade, o paciente acaba ficando com uma lente mais grossa. Sim. Não fica tão esteticamente bonito, mas... Isso. É. Cada um tem o seu gosto. O profissional tem o seu gosto, o seu jeito de trabalhar, né? Sim. E o importante é assim, é satisfazer a expectativa do seu paciente. Do seu paciente, é verdade. Inclusive, eu gostaria de ver algumas fotos do trabalho que o doutor Idalécio faz. Temos aí as imagens. O que é? Esse sorriso aí é um antes e depois, né, doutor? É um antes e depois. Você vê o dente da paciente ali, ela tinha uma resina manchada no anterior. Olha, e os dentes menores, né? Os dentes menores. Foi feita uma gengivoplastia, que é quando você tira essa parte gengival do sorriso do paciente, dando mais harmonia lá no sorriso, aumentando a estratificação, tá vendo? Olha que legal. Ficou muito natural, gente. Olha isso. E aí, é um outro sorriso também feito pelo doutor Idalécio. Essa é a mesma paciente, tá? Ah, é a mesma? É. É a mesma paciente. Essa menina veio de Dublin pra fazer com a gente. Olha, eu tô sabendo que o doutor Idalécio é referência já, que vem gente de todos os lugares, fazer lente com ele. Olha esse sorriso. Esse sorriso do... Nasceu praticamente novo, né? É, exatamente. Você vê, tinha diastema nos dentes anteriores ali, ó. Então, devolvemos ali a naturalidade pro sorriso dele, harmonizando, né? Que lindo. Um pouquinho mais branco, mas um tom bem natural também. Isso é um outro paciente. Olha que bacana. Muito natural, né? Bom, eu gosto muito. A tonalidade, igual você falou. É, ele é suspeito, mas tudo bem. Suspeito pra dizer, mas... Olha esse. Olha esse dente. Esse paciente aí também, ele tinha diastema nos dentes anteriores. E me fala uma coisa, doutor. Olhando esse sorriso agora, geralmente as lentes a gente tem que fazer todos os dentes? Não. Como eu falei, os dentes molares, eles não são feitos. Tá, é... Somente de pré a pré, ou seja, mais ou menos 10 dentes ali. Ali. Por que que a gente fala mais ou menos? Porque a linha é do sorriso. Quando o paciente sorri, ele não sorri exagerado pra mostrar os molares. Ele sorri até mais ou menos o pré. E muitas vezes ali acaba até você fazendo o canino. O canino. Segundo, o primeiro pré. É... Entendi. Tudo depende daquilo que você tá buscando. E aí, dentro disso, acaba se tornando um sorriso mais harmônico. E na parte de baixo também? Também. Então faz em cima e embaixo? Em cima e embaixo. Pode ser colocado. Então aí... Mas aí não é opcional. Se torna obrigatório ou não? Não é obrigatório. É opcional. Então a pessoa quer... Ah, eu quero... Muitas vezes, muitas pessoas não mostram linha de sorriso nos dentes de baixo. Ou mesmo quando a gente fala, não aparece. Isso. Então a pessoa, ela fica à vontade em colocar somente a parte de cima. Olha que interessante. É um custo-benefício ligeiramente bom pra ela, né? Sim, porque diminui o número de dente. E a pessoa, muitas vezes, tem dentes anatomicamente um diferente do outro, né? Maior, menor. E a gente consegue corrigir essas... Essas imperfeições. Imperfeições aí dos dentes. Gente, que sensacional! E ainda nós temos... Se me permite... Pois não. A gente tava conversando sobre laminado cerâmico e as lentes de resina. Existe diferença, né, doutor? Existe a lente de resina. Ela é confeccionada no próprio consultório, pelo profissional. No caso, eu mesmo. Você mesmo confecciona? Confecciona ali em cima do dente do paciente. Você faz ali. É ali mesmo que a gente faz. Laminado cerâmico é um outro processo. A gente vai moldar a boca do paciente. Vai fazer um trabalho primeiro. E manda pro laboratório. Do laboratório vem as lentes que vão ser cimentadas no seu... No dente, né? Do paciente. E aí existe um custo diferenciado. Sim, totalmente diferente. Os valores mudam. Inclusive, eles têm essa técnica pra deixar mais natural, que são lentes estratificadas. Fica sensacional. Inclusive, tem um vídeo também. Ela mostra muita semelhança com os laminados cerâmicos. Que chega a ser... Compatível. Compatível. Coloca o vídeo pra gente aí, por favor. E aí, no caso, então, doutora, esse vídeo mostrou dois pacientes... Dois pacientes ali. Que acabaram de fazer até mesmo um procedimento. Fizemos o procedimento deles. São aqueles dois primeiros casos que vocês viram. Da paciente número um e número dois. Maravilhoso. Que ficaram assim, devolveu a harmonia. A pessoa, muitas vezes, tem vergonha de sorrir. De sorrir. Até nas fotos, gente. Esconde o sorriso. E aí, devolve. Tem relatos de pacientes que falam... Eu consegui voltar a sorrir. Olha, gente. É verdade, né, doutor? Porque, assim, o sorriso é o nosso cartão de visita. Ah, com certeza. Né? E imagina, às vezes você pega pessoas que não sorriam até mesmo em fotos. Sim, sim. Né? Tem aquela certa... Por vergonha. Isso. Por ausência de elementos. Verdade. Mas, estamos lá para corrigir isso. Olha, o doutor Dallès está aqui para resolver os nossos problemas, gente. E a clínica dele... Onde fica a clínica de vocês? Nós estamos localizados ali no Tatuapé. Tá. Estamos muito próximos do metrô Carrão. Olha, faça acesso. A 200 metros lá do metrô Carrão. É só entrar em contato com... Qual o seu contato? Tem um telefone. Nós temos o Instagram, tá bom? Amigos do Sorriso. Amigos do Sorriso. O telefone do consultório, eu vou deixar o doutor Tiago falar, que eu não lembro aqui de cabeça. Tá aí no GC de vocês, vocês estão vendo aí na sua tela, é só chamar no WhatsApp, agendar um horário, uma avaliação, né doutor? Sim, por favor. Primeiramente tem que ir lá fazer uma avaliação. Isso. Um detalhe muito importante, as pessoas gostam de perguntar o orçamento por telefone. Não tem como. Não tem como. Nós temos que avaliar cada caso. Cada paciente tem sua particularidade. Precisamos avaliar, ver direito o que está precisando, né? Muitas vezes eles chegam lá com alguns ou outros problemas que são muito mais importantes de resolver do que a própria lente para a estética. E aí sim, resolvemos primeiro essa parte e depois pensamos na estética. Olha, gente! Adorei o nosso bate-papo, doutor Idalécio. Eu também, muito obrigado. Logo mais estarei lá colocando lentes estratificadas, que eu achei super natural. Vai ser um prazer atendê-la. Com certeza, muito obrigada. Gente, esse foi o doutor Idalécio Gomes, lá da clínica Amigos do Sorriso.